Hoje é dia de caô, pode chamar dois amigas A novinha sua é bola, fica de quatro centena Hoje é dia de caô, pode chamar dois amigas A novinha sua é bola, fica de quatro centena Hoje é dia de caô, pode chamar dois amigas Hoje é dia de caô, pode chamar dois amigas A novinha sua é bola, fica de quatro centena Hoje é dia de caô, hoje é dia de caô Hoje é dia de caô, hoje é dia de caô Pode chamar dois amigas A novinha sua é bola, fica de quatro centena Hoje é dia de caô, hoje é dia de caô Hoje é dia de caô, hoje é dia de caô Hoje é dia de caô Hoje é dia de caô, hoje é dia de caô Hoje é dia de caô, hoje é dia de caô Hoje é dia de caô, hoje é dia de caô Hoje é dia de caô, hoje é dia de caô Hoje é dia de caô, hoje é dia de caô Hoje é dia de caô, hoje é dia de caô